Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho nas notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games e novas tecnologias para entretenimento. E selecionamos as melhores delas para vocês. Antes de começar com as notícias, já se inscreve aqui no canal da casa. Lembrando que os links das notícias estarão na descrição deste vídeo. A semana foi lotada de novidades. Vamos começar? Sony pode comprar Crunchyroll por quase 1 bilhão de dólares. A Sony está nas negociações finais para adquirir a Crunchyroll, a gigante do streaming no segmento de animes. Segundo a agência de notícias de negócios japonesa Nikkei, o preço final da Sony para comprar a Crunchyroll deve passar os 100 bilhões de ienes, algo em torno de 957 milhões de dólares. Crunchyroll possui mais de 70 milhões de assinantes sem custo e 3 milhões de membros pagantes em todo o mundo. Como parte do acordo, se ele for fechado, a Sony terá acesso a mais de mil títulos de anime. Combo Studio investe em licenciamento da Animalu. Oi, gente! Bom, muita gente anda me perguntando como é que eu fiz para ser um youtuber de sucesso. Criada pelo Combo Studio, a Animalu, a primeira e mais popular digital influencer 100% animada do país, foi apresentada para diversas marcas de diversos nichos no Web Summit, no último dia 21. O evento marcou a ampliação do licenciamento da personagem, que é um sucesso nas redes sociais. Atualmente, o Combo Studio está com dois contratos de licenciamento para a personagem e a expectativa é que os primeiros produtos, sandálias, mochilas e estojos, por exemplo, sejam lançados em breve. A produtora agora vê oportunidade de expandir negócios, abrindo portas com marcas de vestuário, material escolar e brinquedos. É um ótimo sinal de crescimento para uma personagem 100% brasileira e muito legal. European Film Awards 2020 A comissão de pré-seleção do European Film Awards anunciou os indicados na categoria de longa metragem de animação. O vencedor será anunciado na cerimônia do dia 12 de dezembro, que será transmitido ao vivo de Berlim, Alemanha. Os indicados são Calamity, A Childhood of Martha Jane Canary, Joseph, Klaus e O Nariz ou A Conspiração de Mavericks. O vencedor será votado pelo European Film Academy, que tem mais de 3.800 membros. Nickelodeon anuncia parceria inédita com a Twitch para a co-transmissão de Avatar A Lenda de Young e A Lenda de Cor. A Viacom CBS Networks Americas anunciou um acordo inédito para a co-transmissão do sucesso da Nickelodeon, Avatar A Lenda de Young e A Lenda de Cor na plataforma Twitch para usuários em toda a América Latina. Entre os dias 26 e 29 de outubro, a Twitch transmitiu os episódios na América Latina, permitindo que usuários da plataforma se conectassem com sua comunidade e que transmitisse os episódios com outros jogadores, dando seu toque final, fazendo comentários sobre os episódios e criando uma experiência única para todos. Como parte do acordo, os canões da Viacom na região, Nickelodeon e MTV América Latina, promoveram as exibições em suas redes sociais para engajar os fãs da série e levá-los para a Twitch. Matrículas para 2021 na Casa Por falar nisso, você que sempre teve vontade de trabalhar como animador, modelador, ilustrador, quadrinista ou escultor, mas não tem ideia de onde começar, a Casa Quadrinhos já oferece cursos online ao vivo com diplomas e certificados. Do curso de desenho artístico ao curso técnico de artes visuais, você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores renomados na área. Artistas da MCP, como Rebeca Prado, ou mesmo da DC, Marvel e Dark Horse, como Eduardo Pancica, Fiorito e Guilherme Balbo. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021. Sem ter que sair de casa, em um ambiente seguro, simples e rápido. Vai lá! ZBrush Summary 2020 O primeiro Virtual ZBrush Summary acontecerá de 7 a 10 de novembro e será 100% online. Esse evento de três dias será transmitido ao vivo em todo o mundo e é uma das formas de todos os artistas digitais se conectarem, todos os modeladores e artistas do ZBrush. Não apenas com a equipe da Pixologic, mas também com outros artistas ZBrush de todos os segmentos desta indústria. Os dias serão repletos de artistas talentosos compartilhando uma variedade de técnicas do ZBrush, além de uma série de outras atividades. Está na descrição o link para este evento. Yazuki Netflix anuncia anime sobre o primeiro samurai africano. Durante o Netflix Anime Festival, foi anunciado um novo original da Netflix, Yazuki. A série é inspirada na história real de Yazuki, o primeiro samurai africano do qual se tem registro. Ele teria chegado ao país em 1579, a serviço de um jesuíta italiano. O anime estreia em 2021 e tem produção pelo estúdio Mapa. Vale lembrar que em 2019, Chadwick Boseman foi anunciado para interpretar o papel do samurai africano num filme que, com o seu falecimento, não chegou a ir para a frente. Netflix se une a Ubisoft para a série Assassin's Creed. A Netflix anunciou um acordo com a Ubisoft para desenvolver conteúdos baseados na famosa franquia de jogos Assassin's Creed. A primeira série a ser produzida deve ser uma época e inovadora adaptação live action. Sobre o acordo, a Netflix e a Ubisoft irão explorar a enorme quantidade de histórias do jogo e seu forte apelo global para adaptações em formato live action e animação. O vice-presidente de séries originais para a Netflix, Peter Friedlander, falou sobre a parceria, dizendo como a Netflix está animada para trazer à vida a narrativa rica e multifacetada pela qual Assassin's Creed é amada. Nenhum detalhe sobre uma janela de lançamento ou qualquer outra informação foi anunciada, mas esta é uma ótima notícia e esperamos que corresponda ao hype quando for lançado. Netflix firma parceria com quatro estudos de animação do Japão e da Coreia. Com uma extensa lista de novidades na área de animação, a Netflix firmou parceria com mais três estudos de animação japoneses e um coreano. Os estudos em questão são Nas, Science, Saru e Mapa no Japão e Estúdio Mir na Coreia do Sul. O objetivo declarado da Netflix é explorar novas histórias e formatos para entreter os fãs de anime em todo o mundo. A Netflix avançou fortemente no espaço do anime nos últimos anos, desafiando serviços dedicados como Crunchyroll e Funimation. Ela já firmou parcerias não exclusivas com os estudos japoneses Production ID, Bones, Anima, Sublimation e David Production. Agora, Cartoon Network traz experiência digital inédita para a Corrida Cartoon 2020. Já a WarnerMeader, por meio da marca Cartoon Network, apresenta a Corrida Cartoon edição especial digital. Em seu décimo aniversário, o evento será totalmente online, pela primeira vez disponível para pessoas de todo o Brasil participarem por meio de uma plataforma interativa, a Cidade Cartoon, em que anunciantes e participantes poderão engajar em diferentes experiências, no conforto, segurança e suas casas. O projeto da Corrida Cartoon edição especial digital foi desenvolvido em parceria com a Great Life e com a Yescom, responsável técnica das atividades físicas do evento. A Corrida é realizada de 29 de novembro a 27 de dezembro. O aquecimento e treinos com atividades gratuitas começam em 21 de novembro. As inscrições vão de 26 de outubro a 29 de novembro. HBO Max e Cartoon Network dão luz verde a vários novos programas. E temos também a HBO Max e a Cartoon Network juntas, que compraram dois novos programas infantis e estenderam seu contrato com o autor infantil, Moe Williams. O primeiro na nova lista é a série de duas temporadas, Tiny Toon University, da Warner Bros. Animation e Umbly Television. A comédia de animação é produzida por Steven Spielberg, mas ainda não há detalhes sobre a data de lançamento. HBO Max e Cartoon Network deram também a luz verde para Unicorn, Warriors Eternal, animação de ação e aventura. E por fim, juntamente com a KidsNet, também alinharam três novos projetos como parte de uma parceria recentemente expandida com o autor de livros infantis, Moe Williams. Level Up Masterclass gratuita com a animadora Nath Freitas. Aproveitando esta semana intensa de boas notícias do mundo da animação, teremos no próximo dia 7 de novembro, na plataforma de ensino gamificada Pátio Digital Academy, uma Masterclass gratuita, Trilha Sonora no Entretenimento, com Nath Freitas. A proposta dessa Level Up Masterclass não é de ensinar técnicas musicais, mas sim compartilhar um pouco sobre a história da música como trilha sonora. Sua evolução, seus conceitos e aplicações práticas em projetos e filmes, animações e jogos. Nathália Freitas, mineira de BH e residente no Canadá, animadora 2D e artista 3D. Ela tem bacharelado em cinema de animação, pós-graduação em animação e efeitos visuais. Com mais de 10 anos de experiência trabalhando na indústria de publicidade e animação no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Canadá, ela chegou a trabalhar para empresas como Walt Disney, Animation Studios, Sony, Imageworks, Milfilm, Micros Animation, Nickelodeon, entre outras. O link para reserva do seu assento gratuito na sala exclusiva do Pátio Digital Academy está na descrição deste vídeo. Catarse Rebeca Prado Novidade para os fãs e admiradores da nossa professora, ilustradora, quadrinista e roteirista Rebeca Prado. Ela acabou de fazer o seu catarse e assinatura, com recompensas de R$ 5 a R$ 50, contendo acesso a um Instagram exclusivo, newsletter mensal, arquivo com ilustrações de alta, PDF mensal com algumas páginas dos seus sketchbooks, ou mesmo um pacote com surpresas, como prints originais, ines, livros adesivos e cards. Rebeca Prado, inclusive, é vencedora do prêmio Ângelo Agostinho de 2019 com um de seus trabalhos. Vai ter muito material que você não conhece, vai passar a conhecer fazendo essa assinatura. O link para o Catarse da Rebeca Prado, para você conhecer um pouco mais essa proposta de assinatura com o artista, está aqui na descrição do vídeo. Vai lá conferir. O CDQ News dessa semana é dedicado à memória do ator britânio Sir Sean Connery. Eterno James Bond, Highlander, intocável e pai de Indiana Jones, o ganhador do Oscar Sir Sean Connery é tido como um dos maiores atores de todos os tempos. Ele faleceu com 90 anos em Nassau, nas Bahamas, junto a seus familiares. Inúmeros tributos e homenagens se espalharam pela internet merecidamente. Com essa dedicatória, encerramos aqui esse CDQ News e uma boa semana para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí